3ª, 2ª e 1ª, sendo que todas vão levar premiações, ok? Vamos lá então, deixa eu anunciar 3º lugar Com 85.2 pontos Ela, vamos aplaudir gente, Keila! Em 3º lugar! Em 2º lugar, 85.5 pontos Em 2º lugar ficou, Kamini Sol! Kamini! Muito bem! Em 1º lugar, tem o seu espaço! E até o microfone, fica com grato de... Mas presta o trabalho! Porque a garota verão 2024, praia do Machadinho! Com 89.5 pontos, ela... Regiame! Vamos aplaudir! Em 3º lugar, tem a beleza vira vítima! Vamos aplaudir! Vamos aplaudir! Vamos aplaudir! Vamos aplaudir! Muito bem! Queremos chamar... Queremos chamar para entregar... Apremechou para o 3º lugar... Juliane vai fazer a entrega! Vamos lá, Juliane! Na passarela! Vamos lá, Juliane! E isso vai ser o chãozaço, Cleve Schoen, arrebentada aqui um pouquinho no palco. Desculpa ainda recebendo sua premiação para fazer entrega da premiação para o segundo lugar. Seria o vereador Vladimir fazer entrega da premiação para o segundo lugar. Obrigado. Isso, muito bem. Desculpa quem eu sou, hein, meu irmão? Segundo lugar aí entregue a premiação para o vereador Vladimir. Entregando a faixa. E para fazer entrega da premiação para o primeiro lugar é a Garota Verão 2024. Fredo Machadinho entregando a premiação para a senhora Regione, o senhor secretário Igor Malcher. Isso, Igor vai acompanhado da Garota Verão 2023, Evelyn, que vai passar ou entregar a faixa para a Garota Verão 2024. Quatro gols. Quatro gols. Quatro gols. Quatro gols. Aqui, agora. A Luine tá pra receber seu premio de participação. Atenção, vamos lá. Luine, você? Muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. TV e Rádio Web Colares aqui no concurso de Garota Verão Machadinho. O que você achou? Muito feliz pelo resultado, tá bom pra você? Gente, é a primeira vez que eu tô vindo pra Colares, então tá sendo um privilégio ser em segundo lugar. Eu tô muito feliz, realmente. Primeira vez que eu venho aqui, eu tô amando. O que você achou? Foi bom? Foi excelente. A primeira vez que eu vim aqui, olha como eu tô saindo, mas com certeza eu vou voltar pra passar minhas peras aqui. Muito obrigado, satisfação muito grande. Muito obrigada. Agora pegou outro jeito. Essa é a base, candidatas. Vamos lá, meu bem. Vamos receber as permissões. Sheila, né? Isso. Keila. Keila, TV e Rádio Web, satisfação muito grande. Que tal? Foi de acordo com o resultado ou você esperava ser melhor? Olha, foi meu primeiro desfile e eu fiquei muito feliz também, apesar do nervosismo, né? Eu me propus a desfilar, mas eu tô muito feliz pelo terceiro lugar também. O que você achou do concurso? Achei ótimo. Eu achei que foi merecido, né? O primeiro lugar também. E é isso, eu tô muito feliz. E espera-se que continue essa tradição, né? É, sim, com certeza. Parabéns a você, Keila. Obrigado mesmo. Obrigada. Pode ser aqui mesmo, aqui mesmo. Bom, você é, como é que chama? Regiane. Regiane, satisfação muito grande, TV e Rádio Web, Colares. Que tal? Resultado satisfatório pra você? Sim, com certeza. Amei. O que é que você achou do concurso? Todas as meninas bonitas, bem preparadas e, claro, né? Eu também vim preparada e... Faça uma mensagem pra essas meninas sobre o concurso, sobre participação, porque a gente sabe que em Colares tem muitas meninas simpáticas. Faça uma mensagem pra essas meninas participarem pra nós, aí. Bom, para as meninas participarem e que não pode desistir como eu, que ano passado eu vim de novo e esse ano vim de novo e consegui o primeiro lugar. Sendo persistente sempre, né? Sim, com certeza. Que vale a beleza e simpatia e participar. Isso mesmo, e Deus em primeiro lugar. Muito obrigado, então. Garota Verão Machadinho 2024, né? Obrigada. Obrigada a todos. Parabéns a você. Obrigada. TV e Rádio Web, aqui no concurso de Garota Verão, aqui no Machadinho.